E às vezes o que eu fico tão chateado é porque profissionais que fizeram e fazem parte, mudaram a história do Brasil, do futebol no Brasil, conquistaram coisas grandiosas, nós não conseguimos daí de dentro enxergar a importância deles e valorizá-los da forma como eles merecem. E dar o respeito que eles merecem também. E aqui fora, esses profissionais têm um respeito muito grande. Então você chega aqui em Portugal, você fala com o Filipão, as pessoas falam um pouco, chorar de saudade do Filipão. Você vai para outros lugares, eu viajo o mundo todo, na Ásia, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, outros lugares, países da Europa. Fala do Filipão, as pessoas falam com brilho nos olhos, assim como vários de outros profissionais. Então acho que as pessoas talvez não conseguiram entender muito bem. Agora, as pessoas precisam tentar separar o que é o mau momento de uma equipe, o que é um jogo ruim e o que é que eles veem nesse profissional. Acho que o Filipão tem todas as credenciais, acho que ele já provou para todo mundo a capacidade dele de, mesmo muita gente considerá-lo como ultrapassado, né? Mas você não continua no futebol depois de tantos e tantos anos e tendo resultados. Mesmo, às vezes, o resultado não sair da forma como o torcedor espera. E às vezes nem título, né, Gilberto? E às vezes nem título, porque o Filipão foi um cara responsável por o Cruzeiro não ter ido para a Série C do Campeonato Brasileiro. E às vezes as pessoas não conseguem entender o valor do trabalho, conseguir fazer uma análise geral do que é o trabalho, de quando esse profissional chega e de como é que ele deixa.